O que uma joia tem a ver com fazer excelentes investimentos dentro do mercado imobiliário? Olá, aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a construir uma renda passiva de 5 mil a 10 mil reais por mês através de investimentos em imóveis, sendo que no vídeo de hoje eu vou te contar o que uma joia tem a ver com fazer excelentes investimentos dentro do mercado imobiliário. E para te contar isso, eu primeiro te apresento esse livro aqui, Como Se Tornar Rico, do autor Hugo Bessonet. Eu acho que é assim que se fala, sendo que em uma parte do livro, o Hugo explica essa similaridade entre você investir em joias e você investir em imóveis. E aí eu vou te trazer aqui essa ideia nesse vídeo. Vamos lá então, quando você compra uma joia? Vamos pegar aqui um anel de casamento. Quando que você compra esse anel? Você compra esse anel quando você está se casando. Agora aqui a gente já pode fazer um paralelo com os imóveis e quando que as pessoas normalmente compram uma casa própria? Quando elas estão se casando. Então já tem um link bem forte aqui entre joias e imóveis. Mas vamos lá, vamos ir um pouco mais a fundo. Quando você compra uma joia ao se casar, quando você compra um anel de casamento, o que acontece? Você está com as suas emoções lá em cima. E aí você paga pelaquela joia, não somente pelo material da joia, você paga também pela emoção que aquilo traz e pelo design daquela joia. Então algum design teve que ir lá e lapidar a pedra que tem naquele anel. Um design teve que ir lá e fazer esse trabalho. E você paga primeiro pela matéria-prima que está ali naquela joia e pelo design daquela joia. E terceiro, pelas emoções que você coloca ali. Então o valor, ele é lá em cima. No mercado imobiliário isso acontece da mesma forma. Quando você compra uma casa pronta, quando você compra um apartamento pronto, você paga pelo material que foi construído naquela casa e você paga pelo design daquela casa, pelo formato que ela tem, pela disposição dos quartos. E terceiro, pela emoção que você coloca naquela compra também. E aí, mais uma vez, o valor vai lá em cima. Agora, o que acontece depois de alguns anos? Quando você quiser vender essa joia ou quando você quiser vender esse imóvel? O que acontece é que o comprador que for fazer essa compra de forma mais racional, vamos supor que ele seja um investidor, ele não vai pagar tudo o que você pagou pela joia ou pelo imóvel. Na verdade, vamos fazer aqui a situação de você se divorciou, você não precisa mais daquela joia e por algum motivo você precisa de dinheiro rapidamente pra pagar alguma conta que você ficou devendo. E aí você pega essa joia que custou, vamos supor, que custou 5 mil reais esse anel de casamento. Eu tô fazendo aqui uma suposição, tá? Quando você for vender esse anel, você vai receber por ele o valor da matéria-prima. Basicamente, é isso que acontece. Os joalheiros, eles pesam quanto que tem de peso de ouro, quanto que tem de peso da pedra preciosa que tá ali e eles não vão te pagar pelo design daquela peça. Eles não vão te pagar pela emoção que você colocou naquela compra. Eles vão pagar o valor intrínseco daquela joia. No mercado imobiliário, isso acontece da mesma forma. Se você quiser vender o seu imóvel de forma rápida, porque você precisa do dinheiro por algum motivo, o investidor que for comprar esse imóvel, ele não vai pagar o valor total que você pagou. Ele vai descobrir qual é o valor intrínseco desse imóvel e o valor intrínseco normalmente está no terreno desse imóvel. Falando de uma casa, por exemplo. Mas esse investidor, ele vai ver qual que é o valor intrínseco, quanto que valem os materiais de construção daquela casa, quanto que vale o terreno realmente. E ele não vai te pagar os mesmos 500 mil que você pagou pra comprar a casa. Ele vai te pagar 300 mil, 400 mil. E aí vai depender da pressa que você tiver em vender e de quanto que realmente vale, intrinsecamente, esse imóvel que você comprou. Basicamente, essas são as similaridades entre você investir em joias e você investir em um imóvel. Normalmente, a grande maioria das pessoas, elas atuam nesse mercado como compradores. Elas vão lá e compram uma joia. Ou eles vão lá e compram um imóvel para usufruto, para consumo desse bem. E está tudo certo em fazer isso. Eu acho que as pessoas devem se casar sim. Devem comprar joias de vez em quando. Elas têm o seu valor na nossa sociedade. Assim como os imóveis. É importante você ter aonde morar, com certeza. Mas, se você for querer atuar nesse mercado como sendo um investidor, você precisa entender melhor como entrar nesse mercado como um investidor. E você comprar uma casa pelo valor máximo, pagando com emoção, não é a melhor forma de você fazer um excelente investimento em imóveis. Então, vamos lá. Para você atuar como um investidor dentro do mercado de joias, você vai precisar comprar essas mercadorias, ou a matéria-prima, o ouro, as pedras preciosas, com o seu custo mais baixo possível. E aí você vai comprar a matéria-prima, e não o design. Depois, você vai lá e vai colocar um design em cima disso. Você vai colocar ali um pouco de... Vai agregar valor àquela matéria-prima que você tem, e você vai vender isso com o valor máximo. E aí você vai, por exemplo, ter um custo de mil reais para fazer aquela joia, entre comprar matéria-prima e agregar valor. E aí você vai vender aquela joia por dois mil reais, três mil reais, e você enxerga a margem que é ter um custo de mil e vender por dois mil. Dentro do mercado imobiliário, se você quiser atuar como um investidor, você vai precisar fazer a mesma coisa. Você vai precisar, primeiro, comprar as matérias-primas com o custo mais baixo possível. Então, vamos lá. Você vai comprar uma casa, por exemplo, mas ao invés de pagar o valor cheio da casa, você vai comprar, na verdade, o valor que tem o terreno. E aí você vai pagar o custo mínimo. Vamos supor que você pague cem mil reais pelo custo do terreno, e esse cem mil reais está aqui. E aí, aquela casa velha que estava nesse terreno, que você comprou por cem mil reais, você demole essa casa, você vende os materiais de construção, você vende um pouco dessa matéria-prima, e você edifica uma nova casa ali. E vamos supor que você gaste aí mais cem mil reais de custo para fazer essa casa nova, esse design novo, ou, como eu gosto de falar, agregar valor a esse terreno ou a esse imóvel que você comprou. E aí, no final, você teve um custo aqui de duzentos mil reais nesse negócio, mas o valor de venda que você pode vender esse imóvel está aqui em cima, em quatrocentos mil, quinhentos mil reais. E aí, quem é que paga esses quinhentos mil reais por essa casa? Quem paga isso são as pessoas que querem comprar uma casa para morar, que estão cheias de emoção, porque foram lá e estão se casando. Então, tem mercado para comprar essa casa por quatrocentos mil, porque, na verdade, quem dá esse valor de mercado é o próprio mercado. Você, como investidor, precisa descobrir primeiro qual que é esse valor de mercado de quatrocentos mil reais por uma casa ou de trezentos mil reais por uma casa, e você precisa dar um jeito de comprar essa casa, comprar essa matéria-prima, esse terreno, por um valor bem abaixo do valor de mercado, comprando ele pelo valor intrínseco, comprando ele pelo real valor da matéria-prima, basicamente. E aí, você, como investidor, ao fazer tudo isso de forma mais racional, fazendo isso de forma mais olhando para os números do negócio, você consegue ter um custo aqui embaixo para fazer esse negócio e você vende num preço aí de um preço que você dobra, por exemplo, o valor que você teve de custo. Então, você teve custo aqui de duzentos mil, você pode dobrar para vender por quatrocentos mil. Mas, eu repito, esse quatrocentos mil não é você que decide que é quatrocentos mil, é o próprio mercado que decide. Você, como investidor, precisa encontrar, então, as oportunidades para conseguir comprar esses imóveis bem abaixo desse valor de mercado e, mais tarde, poder vender ele pelo valor de mercado. Bom, pessoal, mas então é isso. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, aonde eu expliquei a similaridade entre investir em joias e investir em imóveis. Lembrando que, quando você vai investir em joias, você precisa comprar essas joias com o menor custo possível, pagando realmente o valor da matéria-prima dessa joia e, no mercado imobiliário, funciona da mesma forma. Você vai dar um jeito de comprar um imóvel ou comprar a matéria-prima pelo custo mínimo possível. E aí, você vai agregar valor a essa joia fazendo um design ou você vai agregar valor ao imóvel fazendo também um design, fazendo uma reforma, por exemplo, ou fazendo uma construção sobre um terreno. Na verdade, existem diversas formas de você adicionar valor aos imóveis para ter um lucro máximo possível, mas isso é assunto para outros vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo e quer entender as melhores estratégias para investir em imóveis com mais lucro, com mais segurança e com mais previsibilidade, aqui embaixo vai ter um link para você se cadastrar na lista VIP do Educar Imóveis e receber o livro Como Lucrar Investindo em Imóveis de presente totalmente para você. Mas é isso então. Vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!